Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e hoje aqui no canal RTF, com a participação do Rafael Paz, você vai aprender como fazer sombra de box com resistência, com o auxílio de elásticos, com a borracha, para deixar os seus braços mais pesados e fazer um trabalho de velocidade e força. Galera, quanto aos elásticos, existem muitos elásticos para treino de artes marciais disponíveis no mercado, mas você pode simplesmente comprar um soro de farmácia, uma borracha e estar colocando uma forma de fixar na sua mão que não vai te atrapalhar durante o treino, que você possa colocar a luva por cima ou não, caso você queira fazer apenas um trabalho de sombra. Esse aqui fui eu mesmo que fiz e eu não fiz ele direto, ele não é inteiro, ele tem algumas amarras aqui que eu coloquei para que ele não deslize nas minhas costas e fique um pouco mais firme. Mas você pode colocar um direto, colocando uma mão em cada ponta do elástico e usar ele direto, onde ele vai deslizar pelas suas costas, mas você vai trabalhar também, um pouco menos de resistência, mas de maneira igual e vai acrescentar no seu treino. Esse aqui eu vou estar colocando aqui no Rafael e explicando aqui como é que a gente vai estar usando elástico. Esse meu aqui, o Rafael é um pouco menor do que eu, ele vai colocar de maneira cruzada aqui, ele vai estar vestindo como se fosse uma camisa. E as borrachas, os elásticos, vão para o lado cruzado. O que está do lado direito vai lá para a mão esquerda, vai passar aqui por fora, por dentro do braço dele, mas vai circular e pegar por fora. Outro que está do lado esquerdo, mesma coisa, só que para o outro lado. Então, olha só, eu gosto de deixar os cotovelos, os cotovelos pelo lado de fora da borracha, para que você sinta essa resistência da borracha aqui e acostume, já tem uma resistência para acostumar a condicionar os seus cotovelos mais próximos do seu corpo. Então, ele vai te deixar livre para você subir a mão na hora dos cruzados, mas ele vai apresentar uma resistência. Ele parece que está sempre deixando os seus cotovelos abertos. Então, você tem mais um ponto para observar, que é fechar os cotovelos frente ao corpo. Porque senão você vai ver algumas pessoas que deixam a guarda alta, mas, em compensação, os cotovelos estão abertos. Então, você parece um açucareiro, com uma alça para cada lado. Então, isso aqui é muito importante, você fechar os cotovelos também, para que você possa estar protegendo a região da cintura e proteger as costelas. Beleza, galera. Então, o Rafael vai estar aqui fazendo a sombra de box, bem como a gente apresentou já num vídeo sobre Shadow Box. Você pode estar conferindo maiores detalhes sobre esse exercício, sobre essa atividade, no link aqui. E você vai ter maiores detalhes sobre a sombra de box. O que a gente está acrescentando aqui? Estamos acrescentando uma borracha, também conhecida como soro de farmácia, que são aquelas borrachas que se usam para tirar sangue, para trancar a circulação, para poder fazer o acesso. Então, para que serve essa borracha? Para apresentar uma resistência. Ela faz um peso contínuo. Você vê que ela não é um peso que, quando você segura um peso na mão, você projeta o golpe e ele embale. Então, ela está sempre fazendo atração contra os seus golpes. Então, você tem uma atração contínua, tanto para os golpes longos, quanto para os golpes curtos. Óbvio que, para os golpes longos, é uma atração tanto quanto superior. Então, ele vai estar trabalhando golpes longos, golpes curtos, a movimentação dele. Tudo normal, como se estivesse fazendo uma sombra de box normal. O que a gente tem o acréscimo disso aqui? A gente tem inúmeras variações de resistência dessas borrachas. Onde tem borrachas leves, médias e muito pesadas. Você tem que usar uma borracha onde você faça uma progressão. Vai para uma mais leve e vai progredindo para uma mais pesada. Óbvio que você não vai usar uma borracha pesada a ponto de privar os seus movimentos. Pois você tem que ter bastante liberdade para que você possa fazer esses movimentos pelo round completo. Com bastante generosidade no volume de golpes. Para que você possa tanto aumentar a sua velocidade quanto a sua resistência. E você vai ver que, com benefício disso, quando você tirar essas borrachas, você vai ficar com os braços muito mais leves e muito mais rápidos. Então, se você fica com os movimentos muito mais rápidos, com o movimento do seu corpo, do seu peso natural, você vê que é a velocidade mais o peso da massa. Você tem o que? Você tem impacto. Você ganha o benefício dos golpes mais fortes. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de como fazer sombras de boxe com o auxílio dos elásticos. Não adianta você ficar inventando mil e uma voltas que as coisas são simples. A efetividade da luta está na sua simplicidade. Então, faça ela com simplicidade. Não mistifique as coisas. Quanto mais simples for a execução, melhor vai ser. Então, treine ela de maneira simples e você vai conseguir ter mais efetividade naquilo que você faz. Espero que vocês gostem da edição de hoje. A gente agradece mais uma vez a participação aqui do Rafael Passa. Por hoje é só e até a próxima.